O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o adicional de 25% por invalidez não pode ser estendido a aposentados por idade. A segunda turma aceitou um recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que não concordou com sentença favorável que estendeu o adicional de 25% a uma aposentadoria concedida por idade. No caso analisado, uma mulher beneficiária da aposentadoria rural por idade pediu na Justiça o adicional de 25%, com a justificativa de que necessitava de cuidados especiais. A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido da mulher. O INSS, então, recorreu. Os ministros do STJ entenderam que o adicional é específico para os aposentados que necessitam de assistência permanente de outra pessoa. E não era o caso da aposentada. Por isso, eles aceitaram o recurso do INSS e o adicional não será mais pago.